Ezequias adoece de enfermidade mortal. Ele implora a Deus que queria viver, chorou muito. Deus responde a oração do rei Ezequias quando está prestes a morrer e prolonga sua vida por 15 anos. Como sinal de que isso acontecerá, a sombra do sol recua 10 degraus na escada de Acás. Após uma visita de emissários da Babilônia, Isaías profetiza que o povo de Judá um dia será deportado para Babilônia. Quando Ezequias morre, ele é sucedido por seu filho Manassés. Eu quero falar sobre planos de Deus a partir da leitura de hoje. O rei Ezequias não aceitou o plano divino e insistiu com Deus para uma mudança de planos. Tendo em vista o que ocorreu, o que Ezequias deveria ter feito? Bom, ele deveria ter aceitado a vontade de Deus, porque seus caminhos sempre são melhores que os nossos caminhos. Ezequias deveria ter aproveitado a oportunidade para testemunhar. Os visitantes queriam saber detalhes do milagre da cura, mas Ezequias preferiu mostrar detalhes de seu palácio. Em síntese, amigo e amiga, os planos de Deus são melhores que os nossos planos. E temos o dever de testemunhar de seu poder em nossa vida. Bençãos para você, para a sua família, para o seu trabalho no dia de hoje.